A partir de uma extensa pesquisa, a jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Lilian Sabac, propôs um olhar inovador pela comunicação feita por jovens moradores de favela. Ela partiu de produções audiovisuais feitas por esses jovens para um telejornal local do Rio de Janeiro. O resultado da pesquisa está no livro Comunidades Audiovisuais, lançada pela editora da PUC-Rio e pela Mawad. Boa tarde, Lilian. Boa tarde. A senhora disse em um trecho do seu livro que algumas concepções em torno do audiovisual precisaram ser colocadas de lado para que outro olhar pudesse visitar os vídeos e as reportagens produzidas pelos jovens moradores de favela do Rio. Por que foi necessário deixar esse olhar mais técnico de lado? Quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa acadêmica, esse livro é fruto de duas pesquisas acadêmicas, você tem que deixar de lado o julgamento. Então, toda aquela bagagem técnica que eu trazia, como jornalista, como editora de TV e como professora de jornalismo, eu tinha que deixar de lado. Eu não tinha que avaliar. Tinha que olhar e observar aquela produção sem julgamentos, para que a pesquisa pudesse ser feita. E como o trabalho dos parceiros se diferenciava do trabalho dos comunicadores profissionais? Muito, muito. O trabalho dos parceiros do RJ, um quadro que estava inserido dentro do RJ TV, da Rede Globo, ele tinha a essência do morador da favela, daquele que vivia o cotidiano da favela. Então, ele trazia, por mais que aquele morador da favela tivesse sido capacitado pelo profissional para produzir a reportagem, ele trazia aquele cotidiano com o olhar dele, com a narrativa dele. Então, aquilo já era uma outra lógica. Ele contava pelo olhar dele. Ele não era alguém que não vivia aquele dia a dia, que entrava naquele problema, cobria aquele dia a dia e saía e voltava para a sua casa. Aquela pessoa que vive aquele dia a dia, contava aquela dinâmica e voltava para aquele mesmo lugar. E a senhora entrevistou esses jovens participantes do projeto dos parceiros do RJ, da TV Globo, e também entrevistou profissionais da área. Qual a diferença de percepção do trabalho realizado por esses dois grupos? Na verdade, o trabalho, o parceiro do RJ, ele é um projeto que surge quando a UPP é implantada no Rio de Janeiro. Então, é no momento que a Rede Globo pode entrar nesse espaço da favela, das comunidades do Rio de Janeiro, onde ela não tinha acesso até então por N fatores. E aí, o que acontece? É um trabalho que é permanentemente casado entre o profissional e o jovem que mora na favela, que não tem, nem todos têm uma capacitação profissional ou estudante de jornalismo. A maioria deles não tem. E esse casamento, esse trabalho, ele é o tempo todo atrelado um no outro. Então, o que você tem é uma finalização do profissional. Você tem a pauta sugerida pelo jovem que mora na favela, que leva para o profissional, o profissional avalia aquela ideia de matéria que vai ser feita, ele volta, faz a matéria, traz, muitas vezes falta alguma coisa, ele volta depois de uma observação técnica, profissional, feita dentro da redação. E depois, quem finaliza e bota no ar, e coloca no ar, é o profissional. Então, tem uma diferença grande, mas tem uma finalização técnica. Tem um afetivo, que é a entrega, que é feita com o coração, mais com o coração, e tem a técnica que amarra todo o material que vai ao ar. E durante a produção e exibição do projeto Parceiros da RJ, a emissora foi acusada de oportunismo. E em que medida esse trabalho desse jovem significou uma inclusão pela comunicação? É, na verdade, assim, durante todo o processo, teve a acusação de inclusão, seria, ah, é uma forma da Globo estar inserida dentro da favela, ah, é uma forma de você ter baixos salários, enfim, mão de obra barata, está incluindo, não está incluindo nada, mas de uma forma está incluindo, porque a minha pesquisa, o que eu observei, eu entrevistei, entrevistei as duplas que participaram das duas primeiras turmas, entrevistei os profissionais que trabalharam na equipe do Parceiros da RJ pela Rede Globo, e o que você via era uma troca sincera, comprometida dos dois lados, de aproveitar aquele momento. Então, aquele jovem que se dispunha a entrar no processo, ele estava com muita vontade de aprender, e aquele profissional que estava na outra ponta, ele estava realmente disposto a interagir de uma forma produtiva com aquela equipe que estava indo para a rua, né? Não era uma brincadeira, eles estavam realmente dispostos, não é à toa que muitos deles foram absorvidos, e muitos deles acabaram na faculdade. Você tem colegas aqui na PUC que são fruto desse projeto. E a gente tem tido um grande desenvolvimento da tecnologia que tem permitido com que não profissionais tenham feito matérias jornalísticas. Qual o impacto disso para uma mudança na linguagem jornalística dita profissional? É enorme. É enorme. O próprio parceiro do RJ, ele já... A minha tese, no final das contas, é esse modo parceiro de fazer telejornalismo, né? A gente percebe como ele quebra o padrão globo de texto, de fazer do telejornal. E você já vê algumas pessoas lá dentro fazendo uma outra produção de texto que se assimila um pouco com o excesso de colocalidade que você tem no parceiro da RJ. E o que acontece com esse jornalismo cidadão, que é a tecnologia, ela propulsiona isso, né? Ela dá a possibilidade a qualquer um de se inserir nesse mercado de informação. Você com o celular, você entra dentro de um programa de rádio, você insere um vídeo, você faz uma gravação e bota no Facebook, insere uma reportagem, uma matéria, enfim. Só que o problema é que como você vai manter essa credibilidade e manter essa continuidade de qualquer processo de informação feito dessa forma, né? Então, respondendo a sua pergunta de questão da mudança, primeiro tem que se ver como vai ficar esse modelo de negócio que existe hoje de jornalismo. Primeiro desafio é esse. É como o jornalismo tradicional, ele se adequa a esse novo processo, que ele está tentando. Ele está fazendo um casamento com essas novas frentes que tem do jornalismo cidadão. Todas as mídias convencionais, eles atuam hoje em dia abrindo portas para o seu... A própria Globo, ela tem hoje o RJ Comunidade, que é uma extensão do parceiro do RJ, sem ser um quadro oficial, com os meninos tendo uma reunião de pauta toda semana. E a partir das experiências de jovens moradores de comunidades pobres, por exemplo, a Rocinha, o Complexo do Alemão, você acha que já é possível vislumbrar um campo profissional promissor para esses novos comunicadores? Eu acho que a questão de um campo promissor para esses jovens comunicadores, aí a gente pode incluir todos os jovens comunicadores, né? É difícil a gente pensar hoje no campo promissor. O desafio está para todos os comunicadores. Isso é um pouco do que a gente conversou na pergunta anterior. A gente vive hoje um momento de transformação no campo da comunicação, nos modelos de negócios da comunicação. A gente tem muita tecnologia, então você insere todo esse novo comunicador, esse jovem comunicador, comunitário, esse jornalista que não é profissional, você fortalece toda essa parcela da população que adora fazer notícia, mas que não está na universidade. Mas, ao mesmo tempo, como é que essa estrutura se mantém? Então, você tem um... O que mais você tem hoje em dia é o fake news proliferando. Então, você tem que encontrar uma estrutura que se equilibre nisso tudo. Então, nada vai substituir a formação, nada vai substituir a uma coerência de estrutura de trabalho. Então, é muito difícil dizer que é promissor. É promissor, sim, a visibilidade daquela informação que antes ficava no anonimato. Aquela informação, aquelas comunidades que antes não tinham visibilidade, hoje elas falam por si só. Essa comunicação que eles produzem tem essa característica positiva, essa é a grande vitória, que a tecnologia ajuda. E o parceiro da RJ, de uma certa forma, contribuiu, mesmo sendo... Tendo todas as críticas que possam ter feito contra ele. É isso. Muito obrigada pela apresenta. Obrigada a você. Parabéns pelo livro. Muito obrigada. Pietra Santos, para a TV PUC-Rio.